A agenda da esquerda está perdendo força. CEO da Disney diz que empresa vai silenciar barulho de guerras culturais, segundo analista. A empresa de entretenimento foi colocada no centro das guerras culturais do país em 2022, quando criticou publicamente a legislação da Flórida que restringia discussão em sala de aula sobre orientação sexual e identidade de gênero. O presidente executivo da Walt Disney, Bob Eager, disse a investidores que a empresa vai silenciar barulho de uma guerra cultural que colocou conservadores sociais contra o conglomerado global de mídia e entretenimento, de acordo com uma nota de uma analista nesta quarta-feira. A verdade disso é que as ações da Disney vêm caindo desde 2022. Os parques estão vazios, os filmes estão tendo um público muito baixo e dando prejuízo, e os canais de assinatura também estão começando a dar prejuízo. A verdade é que quem lacra não lucra, mesmo que eles já tenham declarado e falado que 50% dos personagens vão ser LGBT e que eles lutam culturalmente pela agenda de esquerda, se eles não tiverem lucro, eles vão parar com isso. E isso nos prova mais uma vez que os conservadores e a direita têm muita força e os boicotes estão funcionando contra as grandes empresas e contra os grandes influenciadores. Mas fala aí nos comentários pra mim, vocês têm boicotado esses produtos que levantam a bandeirinha ideológica da esquerda? Ah, e segue aí pra mais vídeos como esse.